Muito bom dia A você que é inscrito aí no nosso canal Desde já, homem, muito obrigado Quero deixar claro aí pra galera Que tá pedindo, sente falta dos vídeos aí Diário, né galera Pra quem não sabe aí, a gente tá no período do inverno E agora No período do inverno é um pouquinho difícil da gente Ir pulmar diariamente, né A gente iniciou Aqui o processo, pra quem tá acompanhando o canal aí A gente iniciou o processo aí de pescaria de dormida Pescaria de dormida Pessoal, é quando a gente passa 3 ou 4 dias em alto mar Essa semana eu ia Mas eu tive um problema aí Pessoal do nosso amigo ali, Gágua Quem gosta do Gaguinho aí do canal A gente tá resolvendo Eu tive que resolver um processo Que ele tá aí pendente Eu tive que ir lá com ele E é isso aí galera, a gente vai mostrar hoje aqui O pescado aqui Do meu irmão Do meu irmão ali, o meu irmão Maikinho Que o meu irmão já sema Ali o Gaguinho ali Pô, galera Eu vou mostrar pra vocês aqui a divisada dos peixes Que é o meu tineguinho Foi pra uma quinta-feira Pegou aqui um Esse peixe legal aí Esse peixe aí pessoal Que tá sendo dividido aí É o cara que bota o gelo da embarcação Que zela a embarcação Então aqui é um peixe separado Tem também o peixe do pessoal que bota E tira a jangada de dentro da água Também é outra É outra coisa aí Rapaz aqui é que é responsável Pra colocar o gelo da embarcação Ele zela também a embarcação Que já é do cara que ajudou Que já é do cara que ajudou Então eu vou mostrar aqui a variedade bonita Aqui de peixe Aqui é o peixe Com consumo próprio Que a gente disse pra comer É o peixe que ele vai separar aqui Pra ele levar pra casa dele Esse aqui é o pra venda Então eu vou mostrar aqui pra vocês Pessoal A variedade aqui de peixe legal Que tem aqui Aqui tem um beiju pirau Cação de escama A gente chama aqui Um beiju pirau Aqui tem a cavala Os cavalos são bonitos Aqui tem a ciova A deacórdia Ciova aí Outra ciova maior aqui Tem a guaiu Aqui é o pena O pena, a guarajú Pode pegar Dentão aí A cara pitanga A biquara também E outro beiju pirau Maior aqui pessoal Beiju pirau Que é a arabaiana ferreira Que é a arabaiana preta A arabaiana ferreira Tá aqui os maiores Pessoal O senhor Minha amoreia Pessoal Moreia aí Então aqui são os maiores Pessoal Tem um serigado também Também aqui a garopa A garopa A garopa Serigado Cavala A areia A cor grande Então pessoal Pessoal que gosta de saber Os valores dos peixes aí Eu vou explicar agora Para cada um de vocês Peixe vermelho O que é o peixe vermelho? O peixe vermelho É a cioba É a areia A cor grande É a garopa Esse peixe aqui pessoal Ele é 25 reais o quilo Que a gente vende aqui Que é a cioba A garopa Já o serigado aqui pessoal Outro preço Ele é considerado O peixe mais nobre Ele é avaliado Em 30 reais 28 a 30 reais o quilo Cavala também É peixe nobre também 27 reais o quilo 25 a 27 reais o quilo E aqueles ali São considerados Os peixes de segunda Que é esses aqui pessoal Esses aqui são 15 reais São 15 reais o quilo Aqui é a biquara A saporuma Pirata 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 Esse vermelhinho Pena Então esse peixe aí pessoal É todo de 15 reais o quilo Esse aqui ó Também é de 17 reais o quilo É o cação de escama O serra aqui O serra 20 reais Cavala 25 a 27 A guaiúma aqui ó Se separar essa maior aqui É 20 reais o quilo Da guaiúma Então pessoal Todo esse pescado aqui Todo que vocês estão podendo ver São pescados aí de 3 dias 3 dias aí foram quinta-feira Hoje é sábado E quando for na próxima semana aí pessoal Se Deus quiser Provavelmente eu Vou estar fazendo uma live aí Vou avisar pro pessoal aí em breve E eu vou lá pra quinta-feira Quarta ou quinta-feira Eu vou estar de novo Passando 3 dias lá E vou poder mostrar o vídeo lá Oi Pra vocês acompanharem aí O nosso passo a passo Aí o Gaguinho aqui pessoal Aí o Gaguinho aqui O Gaguinho preguiçoso O que vocês gostaram Não faz aí Com a galera aí É bom né Que tamo aqui Eu não fui com o mapa Eu fui resolver um negócio Mas eu graças a Deus O companheiro fogo Gratão da Deus Eles ganharam É Pegaram bastante feio Pra comer e vender E dar graças a Deus Porque é isso mesmo Eu não fui essa semana Mas a breve eu morro É Isso aí Isso aqui é como eu te retirar Pra comer Sequência aí pessoal Tá separando já o peixe aqui Pra pesar Aí eu meti neguinho E o Zé de Bambu Que esse peixe aqui pessoal Tá Ele tá botando num Um saco aí Esse aqui Isso aqui já é outro valor Esse aqui é considerado Um peixe mais nobre Maior um pouco E tem um valor maior Do que esse aqui Esse aqui é mais ou menos Vinte reais o quilo O quilo desse aqui Já desse aqui é quinze Maiuinho Falei um pouquinho Apesar já aí Falei 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 É o meu pai Aqui é meu pai Fez e vão Aqui é a pesagem Do peixe aí da galera Mexer a mão aqui Pesar dele E aqui Já tá Já tá Já tá Tá Zerou Ação É Ação O que isso? Quem é? O que não rendia nem isso hein Hein Tienego disse que não rendia nem isso hein Não Não disse isso hein Você disse que ele arrumou, ele mandou a sua foto, ele fez reais. Saiu de casa! 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 Dá pra você, eu peguei e põe muito. Peguei aí, eu peguei e põe muito. Isso aqui pessoal já está pronto já. Alguém deve ter comprado já. A gente já vai limpar já. A facada está aqui no ponto. Isso aqui é do rango pessoal. Esse aqui tem outro. Pois é, galera. Daqui a pouco eu vou... O videozinho é curto, simples. Só para matar a saudade de vocês aí. Hoje a gente ia para pescar aí. Mas infelizmente as condições do tempo não deu. Porque aqui, como eu falei, agora a pouco a gente está no inverno. E tem muita chuva. Chuva e vento desfavorável. Isso dificulta a nossa pesca aí. Mas eu agradeço desde já o carinho de cada um de vocês. Atenção que vocês dão a nós. O valor que a gente dá a nós. Do nosso trabalho. A gente agradece muito. Esse neguinho aqui vai pescar aqui já o outro peixe. Senão eu vou botar no sapo nem. Aí eu peço o meu irmão ferrou. Aí ele sumiu, mano. Sumiu. Olha o Valdo que trouxe aí, ó. Meu irmão se mataram e a gente sai para a luz dele ali. Pois é, galera. O vídeozinho um pouquinho foi curto, simples. Mas... Agradeço demais aí por vocês gostarem do trabalho da gente. Então daqui a pouquinho eu volto aí para poder mandar uns alôzinhos para a galera aqui que pediu. Beleza? Até daqui a pouco. Valeu. Eu vou achar aqui. Porque eu também... Ah, é. Concedeu. Senhor! Pois é, galera. O peixão, depois de pesado aí, o pescador recebeu a sua parte. Agora ele vai ser... Ele vai ser comercializado, né? Vai ser lavado, vai ser pondo no gelo. E aqui... Estamos aqui na peixaria da Emily. Na minha patroa aqui, Daiane. Aqui é a patroa, viu, pessoal? Aqui o... Meu time já está na atividade aqui, pessoal. Tem cliente aqui chegando já, ó. Aí, pessoal. Onde é... Deferido aí todo o nosso... O nosso... Pescado. Já está pronto... Pronto para ser comercializado. Aí vai ser lavado na aguinha do gelo, pessoal. Agora eu vou dar início a usar o aqui para vocês. Beleza? Valeu, galera. Pois é, galera. Já na parte final aqui do vídeo. Desde já eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês. É... É... Que nem eu falei agora há pouco, pessoal. Eu peço perdão aí a quem não citar o nome aqui. Porque, graças a Deus, tem muita gente aí legal chegando. E... Infelizmente, eu não estou dando conta aqui da quantidade de pessoas que pedem alô. Mas desde já eu peço que vocês deixem o seu comentário, o seu pedimento de alô. É muito importante a sua participação no nosso canal, galera. Então, eu vou mandar meu alô aqui para o nosso amigo Sérgio... Sérgio Silva. Sérgio... Sérgio Martins... De São Paulo. Acho que é capital. São Paulo, capital aí. Valeu, Sérgio Martins. Obrigado aí, meu irmão, por a presença. Yuri Santos. Yuri da cidade de Chapada dos Guimarães. No estado de Mato Grosso. Muito obrigado aí por a sua presença, meu irmão. Tamo junto. Um abraço aí para o Fábio Júnior, de Salvador, Bahia. O Cleiton... O Cleiton Oliveira. Valeu, obrigado. O nosso irmão Fredson Freitas. Fredson Freitas. Muito obrigado. O nosso amigo aí... Fábio Oga. O Amigos da Pesca do município de Sandovalina, São Paulo. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Monalisa dos Santos. Obrigado. Rafael dos Santos. Sou novo no canal. Ele é de Salvador. Valeu, amigo. Muito obrigado aí por a sua presença. Um aluzão especial também para o nosso amigo aí, Léo Oliveira. Do grupo aí, Brutos da Pesca. Que ele é do estado de Pernambuco. Especificamente na cidade de Recife. Muito obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo. Um aluzão aí também para o nosso amigo Cego Pescador. Carlos aí, galera. José Azevedo. Obrigado pela presença, meu irmão. Francisco Nepono Semo. Obrigado. Fernando. Um aluzão aí para a galera do Mucuripe. Fernando. Ei, meu primo Carlos. O Cego. É fera. Valeu. O El Senoc. O El Senoc. Obrigado aí. O El Senoc. Que é fã do Gago aí, Gago. O El Senoc. E aí, meu filho. O Gago pegando agora com gelo para aquela peixe. Pois é, galera. Abel no momento certo. Valeu, Wesley. O Robert Black. Também é teu fã, Gago. O Robert. A gente já é. Um jeito bom. O Pescador Gago. O Pai de Conhecido Gago. O Camurupim. Valeu. 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 Os amigos aí. Amigos da Palavista. É nóis. É nóis. Wilson Barbosa. Wilson Barbosa. O nosso amigo Zezinho aí. Filho do Bagri. Da Caponga aí. Da Praia da Caponga. Obrigado, Zezinho. O Gago. O Ademir Marques Santos. O Ademir de São Paulo, capital. Também é teu fã, Gago. O Ademir também. O Ademir também. O Ademir. O Pai de Conhecido Gago. Tudo bom, Ademir. Eu sou uma pessoa. Um pescador. Homem pequeno. Mas é sortista. Para pegar o peixe grande. Valeu. Valeu. Nosso amigo Domingos também. Valeu. Valeu. O Gago aí. Não tem homem. Pescou até o Zé. Pescou até com o Zé Tesoura. Tamo junto. Francisco Antônio. De Majolândia Aracati. Também. Deu alô o Gago. Valeu, galera. E também aqui. Um alôzão também aqui. Para o nosso amigo Ronaldo. O David. E o Misael. E o nosso amigo Adriana aí. Que sempre marcando presença no nosso canal. A gente agradece já. Desde já. Pois é, galera. Foi o nosso vídeo de hoje aí, pessoal. Mais uma vez mostrando aí, ó. Espero em coração de cada um de vocês tenham gostado. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E se Deus quiser. No decorrer da semana aí. Ou daqui passado. Se Deus quiser. Teremos mais um vídeo no canal aí, galera. Agradeço demais. Forte abraço. E até o próximo vídeo, galera. Valeu.